Bom, minha gente, nesse último bloco do nosso telejornal, nós vamos falar de um encontro entre o governador Paulo Artung, realizado na tarde desta quinta-feira, com os prefeitos dos 78 municípios capixabos. Uma preocupação grande com relação à queda na arrecadação, ao cenário econômico atual, né, que desde 2015 a gente vem sofrendo e que parece que em 2016 não vai ser diferente. Bom, para nos ajudar a entender e a explicar um pouquinho sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, os cuidados que os gestores públicos devem ter, principalmente nesse ano, que é um ano de eleição e fechamento de mandato, está conosco o advogado, também contador e professor, Carlos Alberto Silva Corrêa. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, Cláudio. Bom, é um ano, então, que os prefeitos têm que ter, assim, muito cuidado e fazer bem o dever de casa, né? Infelizmente, o cenário, Cláudio, aponta para isso, né, um cenário de crise, queda na economia, queda na arrecadação, que é a principal fonte, né, de custeio do poder público, queda na arrecadação implica em quê? Redução dos gastos. O governo federal tem tentado aumentar os tributos, como tem um leque de tributos maior, ele tem tentado aumentar. Já o governo municipal, que não tem um leque de tributos tão grande assim... É bem limitado, né? Bem limitado e também já não dá tanto para estrangular o contribuinte, porque já estão nas alíquotas máximas previstas. Então, o que tem que fazer? Cortar gastos. Não tem jeito. Não tem jeito. Pois é, em relação, por exemplo, a gente fala desse ano que é um ano-chave, é um ano de transição para alguns prefeitos, alguns serão candidatos à reeleição, outros talvez não, mas, enfim, é um ano que, independente disso, tem que fechar direitinho as contas, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, né? É o nosso principal marco do Brasil, desde 2000. O que foi um grande avanço, né? Um grande avanço, uma das leis mais modernas do mundo, a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, que prevê as metas de gastos, né? Com pessoal, poder público, saúde, segurança, etc. Agora, como é que funciona, doutor Carlos? Caso algum pagamento, por exemplo, o gestor que está saindo, deixe alguma pendência para o próximo prefeito, ele pode sofrer alguma sanção? Pode ter problemas? Pode sim, pode incluir nos artigos de crime, né? Da lei de responsabilidade fiscal, alguma penalidade. Se ele já deixar orçado dentro do próximo orçamento, por exemplo, 2016 encerra o mandato dos prefeitos atuais, vamos ter eleição em outubro desse ano, para 2017 o novo prefeito eleito, ou reeleito, vai trabalhar com orçamento deixado pelo prefeito atual. Então, ele tem que estar previsto os pagamentos desses contratos, que eventualmente tem que ficar para pagar. Ou seja, se é algum trabalho, uma obra que ultrapasse o mandato, tem que ter um dinheiro em caixa para completar, para terminar a obra, né? Não pode criar despesas para o próximo gestor sem a previsão de arrecadação. Então, aí é onde a lei veta. Aquele famoso aumento no pessoal no último ano do mandato, reajuste, é vedado isso até 180 dias antes da eleição. É proibido, é ato nulo. Entendi. Bom, a gente está vivendo esse momento, porque inclusive está na Câmara Municipal, né? A questão do orçamento está sendo discutido desde o ano passado, a questão do orçamento que geralmente chega por volta do mês de dezembro, né? Para a Câmara votar. Esse orçamento é que em Linhares é assim. Certamente, em dezembro de 2016, teremos novamente um orçamento para o próximo gestor sendo votado, né? Então, daí tem que ter muito cuidado. Agora, dentro da lei de responsabilidade fiscal, o que é prioridade para se pagar primeiro? É o funcionalismo? São as verbas ali de educação, saúde, depois as obras? Como é que funciona isso? É, você tem as metas de gasto, né? Com educação, 25%, saúde, 15% e pessoal com 60%. Sendo que, isso é dividido, no caso do Poder Municipal, 56% para a Prefeitura e 6% para a Câmara. 54% para a Prefeitura e 6% para a Câmara. Então, existe um limite disso. Ele não pode ultrapassar 95% desse valor, senão ele encorre nas infrações da lei de responsabilidade fiscal. Pode vir a se tornar ele elegível, inclusive. E esses gestores, fatalmente, eles são avisados também pelo Tribunal de Contas, de vez em quando... Sem dúvida. Ele tem um prazo para se adequar e tem as metas. Tem a controladoria de cada município, né? Que alerta, olha, tá... Que, ó, estamos ultrapassando e tal. Ele precisa adequar. Então, se alguém incorrer nesse problema, não é por falta de aviso? Não. Todos os profissionais que atuam no setor público têm essas metas, têm esses critérios e acompanham. Tanto que, até no município nosso aqui de Linhares, houveram algumas reduções no quadro da Prefeitura, de alguns servidores comissionados... Justamente se enquadrando, né? Justamente para tentar se enquadrar nisso, porque ainda existe um volume de comissionados elevado para o município de Linhares em relação aos municípios do mesmo porte. Entendi. Doutor Carlos, aqui em Linhares, inclusive o prefeito Nozinho Corrêa deu uma entrevista para um jornal da Capital, um jornal da Gazeta, e disse que a Prefeitura tem dívidas de 2015 com fornecedores de pelo menos 40 milhões de reais, né? E agora vem essa má notícia da queda também no repasso de rótulos de petróleo. A gente depende muito disso aqui ainda. Pelo jeito, o ano de 2016 deve ser mais difícil que 2015, né? Em função dessas quedas aí. Para todos os setores. Isso vai refletir no setor público, no caso da Prefeitura, sem dúvida. Os empresários, todos os setores estão se adequando a este momento, reequilibrando as suas receitas com seus custos e despesas, no caso do setor público. É extremamente importante que se faça isso. Infelizmente, vai ser um ano onde a gente talvez não tenha um volume de obras que era esperado. Geralmente ficavam os prefeitos um, dois anos aí fazendo caixa para fazer a obra no final. Infelizmente, nós não tivemos isso, né? No início nem agora. Infelizmente. Mas é uma realidade que não é do município de Linhares. É de todo o Brasil. É, a gente vê o próprio governador aí falando a todo momento que realmente está uma situação difícil e convocando essa reunião com os prefeitos para dizer, olha, o repasso vai ser menor esse ano, né? Infelizmente, ele tem feito decretos, o governador Polar tem feito decretos reduzindo despesas e pessoal. Então, acredito que... Sabendo que não tem de onde tirar, né? Sabendo que não há mágica. É, não há mágica. Tá certo. Doutor, fugindo um pouquinho do setor público, vamos falar um pouquinho do setor privado. Com relação à legislação trabalhista, o senhor também é especialista na área. Mudou alguma coisa para esse ano ou só mesmo as mudanças do ano passado? Felizmente, não houve nenhuma mudança para piorar a vida do empregado. Infelizmente, também não houve nenhuma mudança para, de repente, reduzir os custos de trabalhas, beneficiar o empregador. Então, não há nenhuma... As grandes mudanças na Previdência foram feitas no ajuste do ano passado, que mexeu no seguro-desemprego, na aposentadoria, na pensão por morte, etc. Que foram os setores que mais sofreram ganhos. E mexeram bem, inclusive, né? Infelizmente, reduziram muitos direitos garantidos. Nem mal, digamos assim. Para a gente finalizar, falando agora em nível nacional, a presidente Dilma falou com relação ao INSS, as aposentadorias, de mexer no sistema. Caso sejam aprovadas, o senhor acha que isso pode atingir quem já está no mercado de trabalho ou quem vai entrar? Como é que funciona isso? Essas propostas que ela colocou recentemente. Muda, sim. Quando muda no valor de benefícios que já são considerados direitos adquiridos, muda para quem está ingressando de agora em diante, tempo de previdência e tal. Só para você ter uma ideia, Cláudio, assim, atualmente nós temos nove trabalhadores contribuintes para cada um aposentado. Essa conta já foi quinze trabalhadores. Caiu para nove. Caiu para nove. E ainda assim tem um buraco. A tendência é que em 2020, 2023, nós tenhamos, sei lá, sete, seis por um. Aí é onde se fala, onde a previdência pode ter um grande problema financeiro. Então, alguém vai ter que ter uma coragem de ajustar isso. Porque a nossa população tem aumentado a vida, a expectativa de vida, e tem também aumentado, está ficando mais idosa, menos jovens entrando no mercado. O que é bom para o lado, claro, mas tem uma conta a ser paga. Essa conta alguém vai ter que enfrentar. Exatamente. Pois é. Bom, a gente espera que realmente... Então, no seu ponto de vista, é positivo, não tem jeito. Há de se fazer. Há necessidade dessa reforma. Para não quebrar a previdência. Porque a previdência brasileira tem um volume de leques, de benefícios muito grandes em relação a outras. Não é só a aposentadoria. Sim, tem outros auxílios. Muitos auxílios. Até quem nunca contribuiu participa também. E aí que, infelizmente, quem não contribui e participa, acaba gerando... É. Está certo. É o formato que existe, né? E a gente vai ter que se adequar para que ela continue firme aí. Doutor Carlos Alberto Silva Correia, advogado, contador e professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sempre um prazer, Claudio, estar aqui contigo. Muito obrigado pelas explicações. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Mas, por ser claro, pode sugerir assuntos aqui para o nosso telejornal. Envie sugestões para o e-mail pautalinhares.com. Todo o nosso conteúdo, esta entrevista, vídeos e reportagens, você acompanha nas redes sociais, facebook.com.br tvsimlinhares ou direto no nosso canal no YouTube. Nosso telefone é o 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.